Os protestos seguem nas rodovias da região, manifestantes queimaram pneus também na rodovia em Anguera, na altura de Vinhedo, o tráfego de veículos foi bloqueado em função disso. E em Campinas, na rodovia Dom Pedro I, também teve manifestação na altura dos Amarais. A pista marginal sul, sentido Jacareí, está interditada. Já na manhã dessa segunda-feira, os manifestantes voltaram a fechar as saídas da cidade de Cosmópolis e dezenas de caminhoneiros já estavam distribuídos pelas cinco saídas, proibindo a passagem de veículos de grande porte. Carretas e ônibus fretados foram parados e apenas os carros de pequeno porte puderam passar. Os caminhoneiros também se reuniram no acostamento da rodovia que liga Campinas a Montemor. Eles chegaram a interditar a rodovia, mas depois liberaram para a passagem de veículos de pequeno porte, ou seja, mais manifestações aí na nossa região.